Olá, boa noite. No ar mais uma edição do Repórter NBR. Um bilhão de reais em economia para os cofres públicos. Essa é a previsão do governo federal com o lançamento do plano de demissão voluntária para os servidores do executivo. O ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, explicou hoje como a medida vai funcionar, quem vai poder aderir, quais serão as vantagens para servidores e para o governo. O repórter Paulo LaSalve acompanhou e tem as informações ao vivo para a gente. Olá, Paulo, boa noite. Olá, Roberto, boa noite. Boa noite a todos que nos assistem na TV NBR. Olha, Roberto, o ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Diogo Oliveira, detalhou como vai funcionar o programa de desligamento voluntário. Ele prevê três opções. A demissão voluntária dos servidores federais, a redução da jornada com redução proporcional da remuneração e a licença sem remuneração. O ministro do Planejamento afirmou que a previsão do governo de economia com a folha de pagamento dos servidores públicos federais, a partir da adesão ao PDV, é de cerca de um bilhão de reais por ano. Mas o ministro evitou passar uma previsão em relação ao número de servidores federais que possam vir a aderir. A ideia é que eles façam a adesão até o fim deste ano e eles recebam as indenizações no ano que vem. O ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, também disse que quando a medida provisória for regulamentada, o Ministério do Planejamento vai definir quais regiões, órgãos e funções participarão do PDV. Outro assunto tratado pelo ministro do Planejamento nessa entrevista coletiva aqui no Ministério foi o decreto de contingenciamento de R$ 5,9 bilhões, que se somam aos R$ 39 bilhões que já estavam contingenciados neste ano. Este anúncio ocorreu na semana passada, mas hoje houve o detalhamento de como vão ser contingenciados, ou seja, congelados, estes R$ 5,9 bilhões. Vamos acompanhar agora um trecho da entrevista do ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, onde ele detalha como vai ocorrer este contingenciamento. O contingenciamento é R$ 5,9 bilhões. Além disso, eu vou tirar R$ 2 bilhões de alguns ministérios e passar para outros. Portanto, isso não é contingenciamento, isso é remanejamento. Isso, vão sair do PAC para outros... Também vai sair do PAC. Do PAC... Ali a tabela. 7,4 bi saem do PAC e 600 e pouco saem de emendas, totalizando 8,127. Agora, isso, de novo explicando, R$ 2,2 não é contingenciamento, é remanejamento. Então, o contingenciamento... A nova redução da taxa básica de juros da Selic foi recebida pelos maiores bancos do país como uma medida positiva que deve incentivar o corte das taxas para linhas de crédito. Com o controle da inflação e as facilidades para pagar, o objetivo é incentivar o consumo e garantir a retomada da economia. Nós vamos acompanhar na reportagem de Natália Melo, no Rio de Janeiro. A Selic, a taxa básica de juros, tem influência em toda a economia brasileira. Ela é a principal ferramenta do Banco Central para controlar os preços e a inflação. Com a redução do índice de 10,25% para 9,25% ao ano, o crédito deve ficar mais barato e a tendência é de que o mercado fique mais aquecido. A possibilidade de encontrar facilidades na hora de parcelar a compra gera expectativa nos consumidores. Ah, eu adoraria, né? Dá para usar com mais tranquilidade. Ah, seria ótimo, né? A gente ia poder comprar mais algumas coisas. Com certeza o consumo ia ser maior, né? Este economista acredita que a medida do Banco Central foi prudente e que as frequentes quedas na taxa de juros são sinais de que a economia brasileira está reagindo. Isso é visível, a economia está se recuperando. Claro que a recuperação não é linear, nem é um foguete, mas está se recuperando no compasso que é seguro, no compasso sustentável. A Selic vem caindo desde outubro do ano passado e atinge agora o menor nível em quatro anos. Com a redução, os principais bancos do país anunciaram juros menores em linhas de empréstimos e financiamentos. A redução da taxa de juros vai proporcionar um maior incentivo ao investimento do empresário e isso ajuda na recuperação do mercado de trabalho. O repasse dessa queda para o consumidor demora alguns meses, mas a inflação em queda já pode ser sentida pelo consumidor, a renda já está mais disponível. Então, conforme a taxa de juros for diminuindo, também vai ser mais um auxílio para o consumo. A redução da taxa básica de juros também foi bem recebida pela indústria. A gente tem observado muito dentro da indústria um crescimento da indústria extrativa, por exemplo, tem impulsionado, o setor externo tem mostrado alguns sinais positivos no ano, tudo isso acaba incentivando um pouco a produção. Ela defende reformas estruturais para o fortalecimento da economia. Se a gente seguir com um ambiente de ajuste fiscal e confianças controladas, inflação dentro da meta, nossa expectativa já é inflação abaixo da meta, inclusive em 2018, tudo isso influencia para um equilíbrio geral econômico. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, falou com jornalistas sobre o Plano Nacional de Segurança definido pelo governo federal para o município do Rio de Janeiro. O ministro destacou que será uma ação inovadora para reduzir a capacidade operacional do crime organizado na cidade. Além das atividades de segurança, o ministro disse que o governo prepara um pacote de ações sociais para a população da capital fluminense. Nós vamos ouvir um trecho das declarações do ministro. Inibir só não basta. A nossa grande preocupação é atingir a capacidade operacional e o resultado é reduzir a criminalidade. Não se esqueça, quando você faz aquela ação extensiva, o crime se retrai, vira férias. Depois ele volta, como tantas vezes aconteceu. Diante disso, queria dar um recado à sociedade do Rio de Janeiro. Em primeiro lugar, que deem um crédito às forças militares e policiais que vão estar nesse trabalho. É um trabalho sério, é um trabalho que está sendo feito já praticamente desde o início do ano. O levantamento de informações é absolutamente central nesse tipo de trabalho que está sendo feito aqui. Por isso mesmo, é tão importante contar com a compreensão, o apoio e a participação ativa da sociedade. O Repórter NBR fica por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação está disponível na internet. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.